Eu converso agora com duas representantes do time oficial de influencers aqui do Mato Grosso do Sul Fashion Week. Bom, Mônica, conta pra gente um pouquinho qual a sua expectativa em relação ao evento que começou hoje. Expectativa excelente, né? É um marco aqui em Mato Grosso do Sul. O Fashion Week já é uma marca sinônimo de moda, beleza e inclusive vanguardismo, né? Sempre grandes lançamentos e Campo Grande, como é uma capital incrível, merece, merecia há muito tempo já, né? Esse evento e finalmente, através da Rosângela Barros, que é uma corajosa e altamente competente, conseguindo trazer isso pra cá. E a expectativa é de grandes visitas, realmente que movimente a cidade, as mulheres daqui que adoram e consomem muito a moda e que realmente seja uma revolução pra vir muitos mais outros eventos como esse, dessa envergatura, né? Pra que Campo Grande seja um polo realmente de moda, como merece, né? Porque as mulheres daqui mandam bem, não mandam? Ou se mandam. Inclusive, vocês vão acompanhar nas imagens, o espaço está lindo, vários expositores, um trabalho muito bonito também de capacitação das pessoas aqui, porque estão acontecendo palestras de empreendedorismo, muito legal mesmo. Pra você, que acompanha o mercado da moda, vocês duas, aliás, há tantos anos, o que significa trazer um evento desse porte pra cá, pro Mato Grosso do Sul, especialmente nesse momento de retomada econômica, né? Depois de um ano aí tão difícil. Verdade. Até podemos parabenizar a Rosângela, porque ela foi inovadora, ela foi corajosa, ela realmente foi ousada, eu digo que ela foi muito ousada, ainda mais nesse período em que nós estamos, né? Então, assim, uma geração de emprego, né? Trouxe muita gente pra trabalhar aqui, então acho que passou de 150 pessoas, e além de todos os colaboradores que estão com ela, o evento tem muito a agregar pro nosso estado, eu digo nosso estado porque ele é nosso, gente, ele é nosso mesmo, é de todos, tá? Tô pensando em adotá-lo também. Adota, adota porque eu já adotei, entendeu? E eu estou, assim, encantada com isso aqui, encantada com as pessoas, eu acho que vale super a pena. Bom, gente, nós estamos aqui num espaço muito especial, que é o espaço da Kion Cosméticas. Esse conceito da beleza, que não é só da aparência física, né? Mas esse trabalho de dentro pra fora, que a argila propõe. Como é que foi a experiência de vocês de conhecer esse espaço aqui? A gente já conhecia muito de nome, né? É muito respeitada essa marca, e bem como você falou, né? É propiciar beleza com coisas da natureza, e que funcionam realmente, né? De uma maneira natural, é uma experiência olfativa, tátil, né? E aquela coisa propiciando pra beleza da pele madura, que as mulheres hoje em dia dos 50 são tão atuantes, ainda estão tão vivas, né? Beleza, novas oportunidades, novas possibilidades, principalmente, né? Pra que a gente possa estar envelhecendo bem, né? Com qualidade de vida, então gostei muito, gostei do cheiro, gostei da textura, gostei da proposta, e com certeza estamos já clientes, né, Lu? Já, com certeza. Vem se discutindo muito, né, sobre essa questão da cosmética natural, né? Que não seja agressiva na pele, que trabalhe realmente um processo de beleza de dentro pra fora, valorizando o que a gente tem de melhor, né? Posso te chamar de Lu? Pode, claro. Eu mesmo sou uma das pessoas que adoro, né, produto natural, eu sou, assim, sedenta, inclusive, né? E eu tava olhando aqui toda, ela tava explicando pra gente sobre todos os processos, como que é feito e tudo, eu achei incrível, e eu tenho certeza, assim, é trabalhar de dentro pra fora. Isso movimenta muito a nossa autoestima, né? Eu acho que vale muito a pena, e eu acredito, investir na gente. Invista em você! Bom, gente, como vocês podem observar, oportunidade de conhecer pessoas bacanas, me surpreender e simpáticas, é o que eu tenho visto aqui em Campo Grande, essa terra que eu aprendi a amar. Gente, foi um prazer conhecer vocês. Você... Bem-vinda, viu? E fique mais, e venha mais. Opa que eu vou! E você segue com a TVCH, porque nós estamos, sim, cada vez mais perto de você. E você segue com a TVCH.